A Carmen também, Carmen. Então, eu só tenho a dizer para o pessoal que o teu curso é muito bom. Eu comecei esse ano, no início do ano, mas eu já observei e já aproveitei muitas dicas com os meus alunos. E essas aulas que a gente assiste, que você dá para a gente assistir, você trabalhando com o teu aluno, é uma aula prática. A gente observa como que você vai fazendo desde o início, com a criança. E, nossa, várias dicas que eu já estou utilizando agora, já com um aluno mais pequenininho, que eu comecei agora a trabalhar. E já comecei a ver também a diferença. O grupo também que a gente tem do WhatsApp, que a gente conversa e tira dúvidas. Um professor ajuda o outro também. Cada um dá dicas, assim, de experiências que tiveram com alunos, né? Então, nossa, eu acho que é muita coisa por esse valor. É muita coisa mesmo que a gente recebe. Obrigado, Carminha. É isso mesmo. Eu costumo falar para o pessoal, só as aulas que vocês têm para assistir eu dando aula, né? Por exemplo, a aula do Theo, já estamos na aula 31. Desde a primeira, você vê passo a passo eu dando aula para uma criança de 5 anos. Desde o primeiro dia até a aula 31. Então, só isso já é um curso. Depois tem a aula do José, agora de 3 anos. A aula do Gabriel, que eu estava filmando. Perdemos um pouco o ritmo lá. Logo, logo vou gravar mais. Fora todas as outras aulas, né? E também só essa interação que tem ali no grupo, né? O Jabes aí, o Jabes está sempre lá. O Jabes é o catalogador lá do curso. Ele tem todos os PDF. Ele é o mestre do arquivo. Ele é o arquivista do curso. Tudo que a gente precisa. O Jabes está aqui, ele já mandou 300 PDF. Umas coisas que ele criou. E aí, todo mundo vai compartilhando e ideias, né? Então, por R$99,00, é louco quem não entrar agora. É verdade.